Vai, 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 vai Arrasta a periquita aqui no terrorista Vai novinha com xerecão, que eu sei que tá na pista Vai novinha com xerecão, sei que você tá nas pistas Tá nas pistas pra negócio ou pra dar buceta só Só quero saber que tu vai vir sentar pra nós Arrasta a periquita aqui no terrorista Arrasta a periquita aqui no terrorista Vai novinha com xerecão, que eu sei que tá na pista Vai novinha com xerecão, sei que você tá nas pistas Essa novinha é muito safada, ela vem pro baile sem calcinha Essa novinha é muito safada, ela vem pro baile sem calcinha Jogou o DJ Roman doida pra sentar na pica Trombou mano, o do igreja sabe, uma deitada né? Trombou o DJ Roman doida pra sentar na pica Trombou mano, o do igreja sabe, uma deitada né? Vai, 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 vai Deixa a novinha curtir, deixa a novinha se zibir Arrasta periquita aqui no terrorista Arrasta periquita aqui no terrorista Vai novinha curtir, cão, que eu sei que tá na pista Vai novinha curtir, cão, sei que você tá nas pistas Tá nas pistas pra negócio ou pra dar buceta só? Só quero saber que tu vai vir sentar pra não Arrasta periquita aqui no terrorista Arrasta periquita aqui no terrorista Vai novinha curtir, cão, que eu sei que tá na pista Vai novinha curtir, cão, sei que você tá nas pistas Essa novinha é muito safada, ela vem pro baile sem calcinha Essa novinha é muito safada, ela vem pro baile sem calcinha Trombou o DJ Roman, doida, pra sentar na pica Trombou o mano do Gré já sabe, uma deitada, né? Trombou o DJ Roman, doida, pra sentar na pica Trombou o mano do Gré já sabe, uma deitada, né? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado P Voltando! Abre retornado! Obrigado.